Oi gente, Vânia passando no canal para mais uma receita do dia. Vânia está trazendo mais uma receita, meus amores, sem mix, sem batedor da batedeira. Tem muita gente que entra e fala, Vânia, pelo amor de Deus, faz receitas aí, eu não tenho mix nem batedor, só tenho um copinho do liquidificador e não posso estar batendo a receita. Tem gente que tem medo, tem, acha que vai ficar com cheiro do sabão ali no copinho, mas tem como te retirar também, gente. Mas, o que eu falei? Vou estar ajudando as pessoas que querem começar a fazer receita e não tem um batedor nem um mix, então a Vânia está trazendo aqui, criando uma playlist maravilhosa para vocês. E hoje vai ser mais uma receita, meus amores, usando sabão no mercado. Eu vou usar metade desse sabão, que são equivalente a 100 gramas. Eu já ralei, olha aqui, me renderam dois copinhos requeijão. Viu esses copinhos que a gente compra requeijão aí? Vou mudar as posições agora e a gente vai começar a nossa receita. Só um minutinho, meus amores. Olha aqui, meus amores, mudando as posições. Já está aqui a nossa bacia, vou virar os nossos dois copinhos aqui. Tudo aqui com bicarbonato, gente, isso aqui é bicarbonato de fechinha. Vamos aqui, duas colheres de sopa, vai fazer uma função aqui de clareável. Duas colheres bem generosas. Aqui, gente, seria bom detergente azul. Não estou tendo, vou colocar aqui o transparente. Gente, esse detergente também é ótimo, de boa qualidade. Eu paguei um preço maravilhoso. Vou entrar os dois aqui. Olha aqui, meus amores, vai entrar também um oxigenado a 10 volumes. Fazia tempo que eu não encontrava ela aqui na minha cidade, fácil. Tem muita gente que tem, fala, Vânia, ela é eficaz também, podendo ser do 10 a 40. Gente, eu paguei R$1,49 por ela. Nesse atacadista que eu cheguei lá, achei dela, a Vânia comprou umas três. Por que não é fácil encontrar ela por aqui, não. E ela vai entrar agora. Eu toolei com cinco litros de água, gente. Fervendo, tem que estar fervendo, viu? Primeiro, ele é a nossa estrela do canal, a panelinha com três litros. Vou pegar mais dois litros de água, por exemplo. Colocar aqui duas tampinhas de amônia. Vai ajudar a conservar a receita. Vou usar a clarear também. Assim que não ficar nada, gruminho nenhum aqui. Vem, ainda tem gruminhos, mas tá dissolvendo muito rápido. A vânia volta com vocês, tá bom, meus amores? Mas é rapidinho. Oi, gente, olha aqui. Já dissolveu por completo. Agora, é deixar esfriar. Essa espuma, ela se aquerta. Olha isso. Tá muito quente. Agora, eu posso passar ela pra uma bancada gelada, viu? Vou deixar por uma noite e volto com vocês. Oi, gente. Voltando aqui com a nossa receita. Deixei o descanso de uma noite. Olha como que tá. Tá muito cremoso. Maravilhoso. E já podemos colocar nas garrafas. As garrafas, gente, tem que estar bem limpinhas, esterilizadas. Vou colocar nesse pad aqui. Oi, gente. Voltando, terminando de engarrafar. Olha isso aqui. Cada garrafa dessa é um litro e meio. Três litros. Quatro litros e meio. Cinco litros. Quase cinco litros e seiscentos. Olha isso aqui. Agora é só a gente estampar tudo. Agora, meus amores, aqui sobrou um pouquinho. Eu vou passar uma água aqui. Pra vocês verem o poder de esfumação aqui também. Ó. Tô com um paninho de prato. Eu coloco na porta da geladeira a marca de mão aqui. Eu vou colocar de molho aqui nessa água. Na hora. E não remove a cor. Tem muita gente que vai perguntar. Agora ele vai remover a cor. Não é não. O produto pra louças também, como eu falei. Vai ajudar bastante, bastante. Mas, meus amores, fiquem com Deus. E aí